Então a gente tá aqui pra começar o 15º culto do Evangelho no Lar. Nós estamos ainda no capítulo 8, onde nós paramos na semana passada. Pra quem tá aí pegando o Evangelho e vai acompanhar conosco. Nós estamos no item verdadeira pureza, mãos não lavadas. Que foi exatamente onde nós paramos na semana passada. E o Geraldinho vai começar hoje pra gente. Pessoal, a gente sempre lembra que nós estamos aqui no culto do Evangelho no Lar. E a gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas que estão fazendo o Evangelho conosco. Então a gente sempre, acho que é sempre interessante lembrar. Pra todo mundo aí separar um copo d'água. Com bastante fé, especialmente as pessoas que estão precisando de algum auxílio na saúde. A gente sempre acredita que nós recebemos aquilo de que os nossos espíritos estão precisando. Então com muita fé, todo mundo vai receber aí na água aquilo de que precisa. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu vou fazer uma oração breve. Pra nós nos acalmarmos. Todo mundo aumentar o foco. E nós todos em conjunto aqui, podermos tirar o máximo de proveito dos estudos dessa noite. Então vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos, amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, salvador, redentor, cordeiro santo, cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Maria, nossa mãe santíssima, em cujos braços nós temos sempre encontrado carinho, afeto, abnegação e todo o sentimento puro de que nós precisamos para seguir em frente aqui nesse planeta. E toda espiritualidade amiga, que nesta oportunidade, no dia de hoje, nesta noite, nós cumprimentamos no nome do nosso saudoso e amado professor de sempre, Allan Kardec. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, ansiosos para que o nosso mestre se faça presente em nosso meio. Ansiosos para que os nossos espíritos sejam capazes de registrar o espírito do nosso amado mestre Jesus. Nós chamamos mestre e ansiamos pela tua presença aqui conosco hoje. Os nossos corações, Jesus, jamais poderiam expressar em palavras a gratidão que eles sentem por tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Nós sabemos, mestre, que muitas vezes nós não somos capazes de externar como servidores aquilo que nós deveríamos. Mas no estudo sincero e honesto, dentro das nossas possibilidades, é isso, Jesus, que nós estamos buscando. Ser um pouco melhor do que nós fomos ontem. Sermos servidores um pouco mais eficazes na tua santa seara do que nós fomos ontem. Mestre, aproveitando a oportunidade santa de estarmos reunidos aqui, nós sempre nos lembramos e pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que na noite de hoje padecem os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, Jesus, nós nos lembramos das mães que perderam seus filhos recentemente e estão desesperadas. Nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, sem fé no futuro. Nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. E sempre, Jesus, nós nos lembramos e imploramos por todos os nossos irmãos e irmãs que, em perdendo as esperanças, nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Que a paz, Mestre, que vem do teu coração, chegue ao coração de todos nós. E que, ao lembrarmos do teu nome, santo, nós tenhamos a certeza de que tudo passa, céu e terra passarão, mas o teu nome, Jesus, ele é eterno, ele é para sempre. E nesse nome, Jesus Cristo de Nazaré, nós sempre encontramos esperança em uma fonte de água pura que sacia a nossa alma. Nós te amamos, Mestre, e pedimos humildemente para que o Senhor esteja conosco nesta noite, abençoe os nossos esforços, inspire as nossas mentes e nos ajude a construir para os nossos espíritos um caminho muito mais feliz e muito mais honesto diante do Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre, acima de tudo, nós sempre pedimos para que nunca nos falte trabalho na Seara Cristã, na tua Santa Seara, e para que nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiados. lembrando, Mestre, lembrando, Mestre, da tua descida ao planeta Terra, em comemoração, nós também dizemos, glória a Deus nas alturas, paz na Terra e boa vontade a todos os homens. Seja conosco, Jesus, mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, o Geraldinho vai começar conosco, então, no item Verdadeira Pureza. Nós vamos dedicar o culto de hoje às nossas queridas mãezinhas, aquelas como a minha, nossa querida Gildinha, que mora no mundo espiritual, e a todos vocês que têm mães no mundo espiritual, e aquelas como a mãe do querido João Pedro, não é que, Dona Vera, que está na Terra, e assim a mãe de todos vocês que estão ainda, que têm a bênção de conviver com elas ainda aqui na face terrestre. Lembrando que no próximo domingo é o querido Dia das Mães. Bom, continuando então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, veremos o sub-item Verdadeira Pureza, Mãos não lavadas. E aqui, Kardec, no item 8, do capítulo 8, coloca uma referência evangélica. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu, Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro, seja punido de morte, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, Sabéis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Esta passagem foi relatada por Mateus, o Levita. Está no capítulo 15, nos versículos 1 a 20 do seu Evangelho no Novo Testamento de Jesus Cristo. E Kardec ainda aduz esta outra passagem, que inclui o capítulo 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo, Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, Vós, outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, Aquele que não fez o exterior Não é o que faz também o interior Lucas está nessa passagem do Evangelho de Lucas Capítulo 11, versículos 37 a 40 As duas passagens, portanto, se assemelham muito no ensinamento E agora, no item 10 do capítulo 8 Vejamos os comentários do nosso digníssimo professor Allan Kardec E ele escreveu Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus Para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens E da rígida observância desses regulamentos Faziam casos de consciência O fundo muito simples Acabara por desaparecer Debaixo da complicação da forma E assim a gente vê Todo aquele que se dedica Em se referindo Em nos referindo Às questões de fé Todo o ser humano Que se dedica Às práticas exteriores Aos regulamentos Às pompas Às circunstâncias Às fórmulas Ah não, tem que orar assim Ou assado Ah não, tem que caminhar desse jeito Tem que ter esta vestimenta Tem que ter determinados gestos E nós sabemos perfeitamente Que a doutrina espírita Por ser aquela que representa O espírito da verdade Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo É aquela que vai inaugurar no mundo A adoração em espírito e em verdade Ora, ela prescinde de todos os movimentos exteriores De toda a pompa De toda a circunstância Nós não precisamos Ter determinadas atitudes exteriores Ter determinados Processos de adoração Eminentemente exteriores Paramentos Vestimentas Velas Ou o que quer que seja Também não precisamos orar No centro espírita Embora seja necessária Oração lá também Mas em qualquer parte Em nossos lares Em nossas casas De convivência social De fraterna Em nossa Até mesmo Em nosso ambiente de trabalho Por que não? Não é? Nas praças públicas Na natureza Diante de uma praia De um rio Do alto de um monte Porque tudo isso é casa de Deus Não é? Nós entendemos perfeitamente isso Então, por que isto? Porque chegou o momento da maturidade Da humanidade terrestre No sentido de compreender Que a adoração é em espírito e em verdade Porque muitas vezes A pessoa tem fórmulas definidas De orar E repete automaticamente Essas fórmulas Faz Vamos dizer assim Aquela oração com os lábios Enquanto o coração Enquanto o pensamento Está em outro lugar Ora, isso não é oração O Cheque Xavier Acostumava dizer pra nós Que oração Era a união Do orar Com a ação Então toda vez também Que nós estamos fazendo Uma ação caritativa Uma ação fraterna Uma atividade de auxílio Aos nossos semelhantes Mais sobrecarregados E mais aflitos Do que nós mesmos Nós também estamos orando Colaborando com a fraternidade Com a solidariedade cristãs Então o espírita tem que compreender isto Que a oração verdadeira Ela é Ou a comunhão religiosa Vamos dizer assim De nós com o Pai De nós com o nosso Senhor Jesus Cristo Com os nossos guias espirituais E mentores da vida maior Ela é muito mais ampla Do que aquela que se restringe A fórmulas exteriores E muito mais simples Aqui está dito Por Kardec O fundo Muito mais simples Acabara por desaparecer No passado Debaixo da complicação Da forma Então nós temos que ter cuidado Com isso Porque é uma tendência natural Do ser humano Voltar ao passado De outras escolas religiosas E repetir essas práticas Então temos que estar alerta E sempre atentos No sentido de que Em nossas casas espíritas cristãs Em nossos centros espíritas cristãos Não podemos admitir tais práticas Não podemos permitir Esse atavismo religioso De passadas eras Uma vez que basta Que oremos em conjunto No início No final da reunião Mas com o coração Com a alma Prossegue então O nosso digníssimo Allan Kardec Dizendo Como era mais fácil Observar atos exteriores Do que se reformar moralmente Lavar as mãos Do que limpar o coração Os homens Iludiram-se a si próprios Julgando-se quites Para com Deus Por se conformarem Com aquelas práticas Mantendo-se tais Quais eram Já que Lhes haviam ensinado Que Deus não exigia Mais do que isso Esta razão De haver dito o profeta É em vão Que esse povo Me honra Com os lábios Ensinando máximas E ordenações Humanas Então Vamos ver Por exemplo A questão Da confissão auricular Que é uma questão Que algumas Algumas escolas cristãs Ainda adotam Até hoje Não é Então a pessoa vai Passa a semana inteira Às vezes se desviando Cometendo pequenos Desvios Pequenos crimes Não é E chega lá Ao pé do sacerdote Se confessa E aí A partir daí Nessa confissão auricular Ela é absolvida Entre aspas De todos os pecados E o que acontece com ela Muito comumente Ela se sente liberada Na sua própria consciência Porque recebeu A absolvição Volta à prática Dos mesmos desvios E dos mesmos crimes Por quê? Porque não é Esclarecida a ela Que a verdadeira Absolvição Vem da reforma íntima Vem do esforço Que ela faz Em domar As suas As tendências Esta é a verdadeira Absorvição Não é A doutrina espírita Nos esclarece Que não se nos pede Uma perfeição moral Não é Que nós estamos longe disso Mas os espíritos superiores Os espíritos amigos Nossos mentores e guias Para nos auxiliarem Apenas pedem uma coisa Que nos esforcemos Ao máximo Pela disciplina Pela determinação Pela coragem Pela perseverança De vencer A nós mesmos As nossas Más tendências As nossas Inclinações inferiores E também vencer Pequenos desvios Fazer esse esforço máximo De domarmos a nós mesmos Nossas más tendências E se assim o fizermos Teremos a companhia deles Cada vez mais Nos doando mais coragem Mais esperança Mais sucesso Nos empreendimentos espirituais Esta que é a questão Aí a nossa Vamos dizer assim A nossa oração Ou a nossa comunhão religiosa Com os nossos amigos de fé Não será em vão Nós veremos já O resultado Do nosso próprio esforço Vendo as tarefas Se multiplicarem Vendo também As bênçãos de Deus Caírem Sobre as nossas vidas Pessoal O Geraldinho estava falando Aqui dessa questão Dessa demanda exterior Para mostrar para os outros E agora até que ele vai falar Sobre um profeta Que é Isaías E falando disso Eu me lembrei Que um passo importante Para os judeus E uma tradição muito forte Para esse povo Era a tradição do jejum E aí a gente tem No Novo Testamento Jesus falando Quando tu jejuares Lava o teu cabelo Coloca uma roupa decente Porque o que eles faziam? Quando eles jejuavam Como era uma coisa importante O jejum para eles Eles queriam parecer Que estavam com fome Que eles estavam com fome Que eles estavam sofrendo Ou seja Eles queriam mostrar Para os outros Que eles estavam jejuando E eu que passei Por outra escola religiosa Eu falo para vocês Que essa coisa do jejum Continua até hoje De um querer falar Que jejua mais que o outro Que é o jejum Em algumas escolas religiosas Ele é tido como Essa ligação com Deus Quem jejua Que é o verdadeiro cristão Mas é muito interessante Porque no capítulo 58 Lá de Isaías Isaías vai tratar Conosco Do verdadeiro jejum Quando o Geraldo Estava comentando Eu me lembrei De Isaías falando disso Aí lá no capítulo 58 De Isaías A partir do versículo 3 A gente tem o seguinte O povo pergunta a Deus Que adianta jejuar Se tu nem notas Por que passar fome Se não te importas com isso E aí Isaías O Senhor responde A verdade é que Nos dias de jejum Vocês cuidam dos seus negócios E exploram os seus empregados Vocês passam os dias de jejum Discutindo e brigando E chegam até A bater uns nos outros Será que vocês pensam que Quando jejum assim Eu vou ouvir As suas orações Então é isso que o Geraldo Estava falando O que eu quero Que vocês façam Nos dias de jejum Será que desejam Que passem fome Que se curvem Como um bambu Que vistam roupa Feita de pano grosseiro Que se deitem Em cima de cinzas É isso o que vocês Chamam de jejum Acham que um dia De jejum Assim me agrada Não Não é esse O jejum Que eu quero Eu quero Que soltem Aqueles que foram presos Injustamente Que tirem De cima deles O peso Que os faz sofrer Que ponham Em liberdade Os que estão sendo oprimidos Que acabem Com todo tipo De escravidão O jejum Que me agrada É que vocês Repartam A sua comida Com os famintos Que recebam Em casa Os pobres Que estão Desabrigados Que deem roupas Aos que não tem E que nunca Deixem de socorrer Os seus parentes Então olha aí gente Desde o Velho Testamento Lá no profeta Isaías Isso que o Geraldinho Tá falando aqui pra gente Desse verdadeiro jejum Desse coração Que tá voltado Pra Deus A gente Já tinha Lá no Velho Testamento Todas essas lições E quando Cristo chegou Ele encontra os fariseus Tão preocupados Com as aparências externas Exatamente E a gente vê Que a instrução Já vem Do mundo espiritual Superior Há muitos Milênios Até mesmo Antes do Cristo Continuando Então No estudo Que Allan Kardec Vai apresentar No texto Sobre o assunto Ele diz assim Assim também Aconteceu Com a doutrina Moral do Cristo Que acabou Sendo relegada A segundo plano O que tem levado Muitos cristãos A exemplo Dos antigos judeus A considerarem Mais garantida A salvação Por meio De práticas Exteriores Do que Pelas da moral É a essas Adições Feitas Pelos homens A lei De Deus Que Jesus Faz alusão Quando diz Toda árvore Que meu Pai Celestial Não plantou Será Arrancada Então O progresso O progresso Também Das concepções Religiosas O progresso Da comunhão Espiritual Superior Entre os encarnados De fé Com os seus mentores E guias No plano espiritual O progresso Das relações Entre o mundo físico E o mundo espiritual Expresso Na evolução Das escolas Religiosas Terrestres Vai conduzir A isto Vai conduzir No sentido De que Tudo aquilo Que não é De Deus Ruirá Exato Cairá por terra Não ficará De pé Tudo que não é Plantação divina É transitório Exato Então nós estamos Vendo isto O que que nós Estamos vivendo? Um momento De transição Planetária A própria palavra Já diz Transição Já Remete Ao que é Transitório Aquilo que precisa Ser Tirado Jogado Fora Não é Precisa ruir E nós só vamos Progredir No caminho Da regeneração Humana Fazendo Justamente Isso Deixando De lado Deixando De dar importância As coisas Da matéria Que são coisas Transitórias Não é Tais como Poder Tais como Dinheiro Tais como Fama Tais como Situações De aparências Exteriores Para nos Ocupar Daquilo que é Essencial Daquilo que diz Respeito Ao Espírito Imortal Que todos Nós somos E uma vez Que nós Compreendemos isto O nosso Foco Não Foco Principal De nossa Vida Mesmo Que estejamos Encarnados Aqui na terra E nós Temos que Também Ser justos No sentido De que temos Obrigação De dar a César O que é de César Todos nós Temos sim Obrigações Familiares Obrigações Profissionais Não estou Aqui me Referindo Neste Ponto No sentido De que Devemos Desprezar Isso Não O próprio Cristo Nos ensinou Dai a César O que é de César Mas em Relação A evolução Nossa Pessoal Intransferível E a evolução Geral Da sociedade Terrestre Ela também Passará Por este Essa necessidade De dar a Deus O que é de Deus Então É essa adoração Em espírito E em verdade É essa comunhão Simples Despretenciosa E pura Com o mundo Espiritual Superior Através da qual Num único Caminho de Luz Nós possamos Receber Pela intuição Ou pela Mediunidade As instruções Espirituais E com elas Utilizá-las Para a nossa Própria Reforma Interior E também De nossa parte Fazendo O nosso Movimento De superação Das nossas Dificuldades Íntimas Mas também Arregaçando As mangas Trabalhando Usando Os nossos braços A nossa Inteligência A nossa Força A nossa Coragem Para caminharmos No caminho Da verdade Da vida Que implica Necessariamente Entrarmos No caminho Da solidariedade Cristã Buscarmos Aqueles Que mais Sofrem E que estão Mais Sobrecarregados Mais aflitos Que nós Afim de aliviar O seu passo No mundo E é este Caminho De fraternidade Que acabará Também Por sensibilizar O nosso coração Ampliando Os sentimentos De amor Que ainda Infelizmente Em muitos De nós E na maioria De nós Ainda está Como uma semente Para desabrochar Está em latência Um dia Temos certeza Essa semente Cresce Ela Quebra Sua casca Vai crescer Vai buscar A luz Divina E vai Dar frutos Sazonados De amor E de perdão Então Lembrando Este trecho Comentado Por Kardec A respeito Da fala De Jesus Toda árvore Que meu Pai Celestial Não plantou Será Arrancada Prossegue Então Allan Kardec Comentando Este tema O objetivo Da religião É conduzir O homem Para Deus Ora O homem Só chega A Deus Quando se Torna Perfeito Logo Toda religião Que não Torna Melhor O homem Não alcança O seu objetivo Toda aquela Toda aquela Em que o homem Julgue Apoiar-se Para fazer O mal Ou é Falsa Ou está Falseada Em seu Princípio Tal é o resultado De todas as religiões Em que a forma Supera o fundo Então Nós temos que verificar Isso com muita Propriedade Porque Como Kardec Aqui analisa Com muita felicidade Este tema A religião Sem dúvida Nenhuma É uma necessidade Mas Há que se Separar O resultado Dessa religião Elas estão Tornando Melhores Os homens Elas estão Fazendo Com que Os homens Alcancem O objetivo De espiritualização Elas estão Conduzindo Seus fiéis A Deus Elas estão Provocando Seus fiéis Para que trabalhem Mais Com mais afinco Na fraternidade Legítima E pura Elas estão Inspirando Seus seguidores A serem Mais fraternos E mais justos Esta é a questão Então Kardec Analisa Que Se isso Não ocorre Se essa religião Ou aquela outra Interpretação Filosófica Está Apoiando-se Mais No mal Nas falsidades Do mundo Ou nos falsetes Da razão Não é Então ela está Falha Em seu princípio O seu princípio Está falseado Então Não será Naturalmente Um caminho Verdadeiro Um caminho Para a vida Eterna Por que? Porque o objetivo De toda religião O objetivo Maior É justamente Conduzir o homem A Deus Então nós Espíritas cristãos Temos que fazer Esta análise Íntima O espiritismo Está contribuindo Para que eu Caminhe para Deus Esta é a questão Então vamos fazer Essa reflexão Íntima Porque nós Não podemos Deixar Que esses Ensinamentos Maravilhosos Doados Ao mundo Pela misericórdia De Jesus Cristo Através Do Espírito Da Verdade Que Convocou Um dos seus Apóstolos Um dos apóstolos De Jesus Para vir à terra E se tornar O apóstolo Consolador Que foi Allan Kardec No século XIX E Chico Xavier No século XX E início Do século XXI Toda esta obra Gloriosa Vamos dizer Só em Kardec Nós temos aí A referência Somando Todas as revistas Espíritas 33 obras Que nos instruem Que nos esclarecem Que nos convocam A renovação Íntima E só em Chico Xavier Nós já temos 543 livros Abordando Todos os temas Que interessam A nossa espiritualização O nosso progresso espiritual A nossa iluminação Pela sabedoria Convocando-nos Ao amor E à fraternidade Então isso tudo Está Para ficar Aqui na prateleira De nossas bibliotecas Ou é para que a gente Possa Esmiuçar Cada frase Cada ensinamento Ou é Como devemos fazer Estudar Cada livro Em grupos De estudos Em nossas casas De oração Em nossos grupos Espíritas Cristãos Em que possamos Discutir Com os amigos Da mesma fé Esta ou aquela Interpretação Este ou aquele Outro trecho Para a nossa Própria iluminação Porque são Ferramentas divinas Que foram Vertidas Do plano mais alto Para a face Da terra Para que nós Tivéssemos Condições De usar Essas ferramentas Ao nosso próprio Equilíbrio Íntimo São ferramentas De Deus Para que nós Possamos ter Coragem Determinação Perseverança Em vencer A nós mesmos E então fazer Essa transformação Necessária Que nos leva A Deus O homem Diz Kardec Só chega a Deus Quando se torna Perfeito Ora, nós ainda Estamos longe Da perfeição Mas estamos A caminho Certo a feito Eu comentando Este tema Com Chico Xavier Perguntei a ele Chico Ao que me parece Nós ainda Estamos muito No início Da jornada Nós somos seres Muito ainda Pouco evoluídos E ele fez Assim com a cabeça Bateu negativamente Com a cabeça E falou comigo Não, Geraldinho Nós não estamos No início Da jornada Nós já Estamos A meio Caminho Gente, isso é uma Alegria Nós pensarmos Que nós Seres humanos Aqui da Terra Já estamos A meio Caminho Então é muito Importante Isto Não é Vamos Olhar Pelo lado Positivo E enfrentar A outra metade Do caminho Com mais Bom ânimo Com mais Determinação Com mais Coragem Kardec Vai então Concluir o seu Pensamento Dizendo o Seguinte A crença Na eficácia Dos sinais Exteriores É nula Se não Impede Que se cometam Assassínios Adultérios Espoliações Que se levantem Calúnias Que se causem Dano Ao próximo Seja no que for Semelhantes Religiões Fazem Supersticiosos Hipócritas E fanáticos Nunca Porém Homens De bem Então Esta é uma Grande chamada De atenção Que Jesus Fez Lembrando Que Kardec Está comentando O que Jesus Falou Com o fariseu Não é Então E ele está Naturalmente Nos atualizando Dentro da doutrina Espírita cristã E assim ele termina O item Número 10 Do capítulo 8 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Escrevendo Não basta Pois Ter as aparências Da pureza É preciso Acima de tudo Ter a pureza De coração Que Jesus Nos ampare E nos ilumine Agora eu passo A palavra Ao João Pedro Pessoal Então agora A gente entra No próximo item Cujo título é Escândalos Se a vossa mão É motivo De escândalo Cortaia Uma frase Bastante poderosa Que Jesus disse E aqui a gente vai entender O que tudo isso significa Então Kardec Também começa Esse item Como foi o anterior Citando o Evangelho Aqui ele vai citar O Evangelho De Mateus Também Se alguém Escandalizar A um destes Pequenos Que crê em mim Fora melhor Que lhe atassem Ao pescoço Uma dessas Moss Em algumas traduções Uma dessas pedras Que um asno Faz girar E que o lançassem No fundo do mar Ai do mundo Por causa Dos escândalos Pois é necessário Que venham Os escândalos Mas ai do homem Por quem O escândalo Venha Tende muito cuidado Em não desprezar Um destes Pequenos Declaro-vos Que seus anjos No céu Veem Incessantemente A face De meu pai Que está Nos céus Porque o filho Do homem Veio salvar O que estava Perdido Se a vossa mão Ou o vosso pé É objeto de escândalo Cortai-os E lançai-os Longe de vós Melhor será Para vós Que entreis Na vida Tendo um só pé Ou uma só mão Do que ter Desdois E ser Deslançados No fogo eterno Se o vosso olho Vos é objeto De escândalo Arrancaio E lançai-o Longe de vós Melhor para vós Será Que entreis Na vida Tendo um só olho Do que ter Desdois E ser Desprecipitados No fogo Do inferno Evangelho de Mateus Capítulo 18 Do versículo 6 Ao versículo 9 Capítulo 5 Versículo 29 E versículo 30 E aí Kardec Começa A conversar Conosco Sobre Essa passagem Tão emblemática Do evangelho E ele diz No sentido vulgar Escândalo Se diz De toda ação Que de modo Ostensivo Choca a moral Ou a decência É isso que todos nós Conhecemos O escândalo Não está na ação Em si Mas na repercussão Que possa ter E aí gente Quando a gente Entra na Seara Inclusive nós Falamos aqui Hoje já Das escolas Religiosas É muito complicado Quando há um escândalo Nesse sentido Porque geralmente A repercussão O resultado É que alguém O fulano O ciclano Vai perder a fé Então Essa é a responsabilidade Do líder Religioso Porque quando ele Causa um escândalo Ele leva com ele Em muitas pessoas Porque infelizmente Nós estamos Num estágio De evolução Em que nós Ainda Tendemos Muito A personificar A nossa fé Em algumas pessoas Então A gente acaba pensando Nossa Tal profeta Tal pastor Tal orador espírita Tem um caso De Chico Xavier Agora eu não me lembro Se ele está relatado Num mandato de amor Ou em outro livro Em que É relatado Que o Chico Recebeu Um homem E ele falando Que ele Tinha muita fé Em Chico Xavier E que a fé dele Estava baseada Em Chico Xavier E que a vida dele Era Chico Xavier Que se não fosse Chico Xavier Ele não teria Fé alguma E esse conto É muito interessante Porque é relatado Que o Emmanuel Conversa com Chico E fala Que era preciso Que aquele homem Ele Tivesse Uma amplitude De fé maior E que ele não Colocasse Digamos assim Todos os ovos Na mesma cesta Porque Se Chico Xavier Viesse a falhar Para onde iria Esse irmão E aí É muito interessante Porque a reflexão Que o Chico Xavier Tem com Emmanuel É a seguinte É melhor Que esse homem Demore mais Para construir A fé dele Sozinho Do que Que ele coloque Toda a fé dele Em uma única pessoa E corra o risco De Enfalhando Tal pessoa Ele venha perder Toda essa fé Então é melhor Ter uma fé pequena Que é construída Em bases sólidas Do que ter uma fé Que muda a sua vida Você faz E acontece Mas ela Está absolutamente Colocada Em um lugar A gente sabe Que não é o caso Do Chico Porque foi um Exemplo maravilhoso Mas A gente viu aí Ao longo da história De todas as escolas Religiosas A gente tem exemplo Bastante emblemático No Brasil Recente De pessoas Muito conhecidas Que falharam E nessa falha O resultado foi A perda de fé Por parte De muitos adeptos Nesse caso específico João Pedro É muito interessante Porque Esse senhor Não conhecia O Chico Xavier Ele era de São Paulo Era um empresário Muito De muito sucesso E ele estava Estava aí em São Paulo Teve acesso Aos livros Que o Chico Ia publicando Na década De 30 40 50 Ele os lia Ávidamente E ele ficou Encantado Com os livros Que o Chico Recebia Pela psicografia Não é? Leu os romances De Emmanuel Todos Leu os livros De André Luiz Só que na cabeça Dele Ele Ele pintou Uma fantasia De que o Chico Seria Uma pessoa Brilhante Uma pessoa De uma inteligência De uma cultura Elevadíssima Que seria Um gentleman Com muitas Prerrogativas Sociais Não é? Então Chegou o momento Que ele viajou A Pedro Leopoldo Para conhecer o Chico E ele esperava O Chico Como uma grande Autoridade Não é? Naquela postura De líder Religioso De condutor Das massas Como Quase como Um guru Não é? Ele esperava E até mesmo Na questão Da vestimenta De uma De alto Com grande Projeção Social E quando ele procura Por Chico Xavier E indicam a ele O Centro Espírita Luiz Gonzaga Onde o Chico Trabalhava Naquela ocasião E o Grupo Espírita Meio Também Onde o Chico Trabalhava Na desobsessão E ele procura E até que ele Encontra o Chico Xavier Ele passa Várias vezes Pelo Chico Mas não dá A menor bola Porque ele não Considera Que fosse possível Que o Chico Xavier Que ele idoladrou Que ele De uma forma De fascínio Inventou Na sua própria mente Não poderia ser Aquele homem Simples Despojado Aqui Como Jesus disse No parágrafo anterior Com toda a simplicidade Com toda a humildade Aquele homem comum Do povo Caminhando nas ruas De Pedro Leopoldo E até que alguém Fosse de fato Apresentá-lo Ao Chico Xavier Concebeu E ele não aceitou A apresentação Não, não pode ser Esse homem não pode ser O Chico Xavier De jeito nenhum Não é o Chico Xavier Que eu idolato De forma nenhuma Esse homem é um bugre Não é? E por final Depois de se certificar Com outras pessoas Que aquele mesmo Homem simples Humilde Do povo Era o Chico Xavier Aí ele abandonou a doutrina Ah não Se tudo que eu li Foi recebido Por esse bugre Eu não quero saber Mais da doutrina espírita E o Chico ficou muito triste Ficou muito incomodado Com essa situação E Emmanuel então Apareceu para ele E disse Chico, por que você está triste? Dê graças a Deus Que ele foi embora E largou a doutrina Porque se ele se baseasse Continuasse baseando-se Na construção da sua fé Apenas na sua personalidade Que ele idealizou Ele não estaria construindo Espiritualidade alguma Não é? Então é preciso Que ele se decepcione Mesmo com a imagem Que ele fez de você Para depois Mais tarde Quem sabe Conheça O espiritismo Em espírito E em verdade Maravilha Isso mesmo Gente O Geraldinho contou aqui A história com mais detalhes Está no mandato ou não? Não Então está no mandato de amor Está no livro Lindos casos De Chico Xavier Então continuando A palavra escândalo Implica sempre a ideia De um certo arruído Muitas pessoas se contentam Em evitar o escândalo Porque seu orgulho Sofreria com ele E a consideração De que desfrutam Ficaria diminuída Entre os homens Desde que as suas torpesas Fiquem ignoradas É quanto lhes basta Para que sua consciência Permaneça em paz São Segundo as palavras De Jesus Sepulcros Brancos Por fora Mas cheios De podridão Por dentro Vasos limpos No exterior E sujos No interior Aí é o caso Gente Que também acontece Muito De figuras religiosas Que não vivem A verdade Mas que conseguem Sim manter a aparência E é muito interessante Gente Quando a gente fala Disso Porque Muitas vezes Essas figuras Elas tornam Realmente símbolos Nos quais as pessoas Apoiam de sua fé Com muito fervor Com muita Com muita entrega E é interessante Porque no livro Ação e reação Essa discussão Ela começa A ser desenvolvida Ali pelo André Luiz E pelo instrutor Silas O André Luiz Chega a um lugar Em que ele vê As pessoas Orando Em certas Câmaras Que se adequam A atitude mental Relativa A escola religiosa Da qual Aquela pessoa Fazia parte E aí o André Luiz Percebe que tinha gente Orando pra Maria Tinha gente Orando pra uma Monja Tinha gente Orando pra Carmelita Tinha gente Orando pro Doutor Bezerra de Menezes Cada um Naquele espaço Múltiplo Pedia de acordo Com a sua fé E aí o André Luiz Faz essa pergunta Mas e no caso Das pessoas Que elas conseguiram sim Construir um nome No planeta Terra Mas na verdade Elas não eram Pessoas puras Elas não tinham Como manter Aquela aparência No coração Era tudo falso Era esse sepulcro Branco por fora Mas podre por dentro E é interessante gente Porque o instrutor Silas Explica Que a misericórdia De Deus É tanta Que quando acontece isso De um líder religioso Ser falso Mas ele conseguir Manter a aparência E no plano espiritual As pessoas orarem No nome dele Outros espíritos Daquela mesma escola religiosa Que às vezes São anônimos Atendem em nome Daquele espírito Que na verdade Não é superior Então Outros espíritos Vamos aí dizer Ligados ao catolicismo E as freiras Ligados No espiritismo E aí A determinado nome Específico Outros espíritos Vão E acodem Aquela pessoa Então A oração Do justo Ela nunca É em vão Mesmo que essa pessoa Ela esteja se referindo A um líder religioso Falso E é assim também Gente É No meio espírita Espiritualista Nós temos Muitos exemplos Nossa Mas tal médium Depois Todo mundo descobriu Que ele era uma farsa Mas tanta gente Foi curada Por ele É porque A fé da pessoa Curou ela Ela foi até Aquele médium Que podia Fazer coisa errada Mas a fé da pessoa Era tão grande Que pelo mérito próprio Mesmo indo Até Um sepulcro Caiado Como Jesus fala Ela obteve Toda a bênção Pela qual Ela estava buscando Quer fazer um comentário? Pode continuar Não, pode continuar Mas aí é aquela história Que você Já começou a dizer Que a pessoa Recebe pelo próprio mérito dela Pela fé dela Aliás Jesus fazia isso Exatamente Durante muitos Das suas curas Ele se dirigia A pessoa curada E falava A tua fé te curou Quer dizer A pessoa já tinha Chegado naquele ponto Do encerramento Da expiação Ou da prova E por isso mesmo Fazia jus A cura Ou fazia jus Aquela graça Então Nós temos que ver Sempre a questão Sobre vários ângulos Agora Sem dúvida Nenhuma Que em relação Ao espírito falso Ao falso profeta Nós temos que Pensar Que ele estará sujeito A lei de causa e efeito De ação e reação A cada um será dado Segundo as suas obras Então Aqueles que agiram mal Mesmo mantendo a aparência Na vida física E que não foram Entre aspas Descobertos Quando chegam No plano espiritual A situação deles É certamente Muito difícil Porque eles conheciam a lei Porque eles conheciam a lei Em conhecendo a lei E fazendo ou agindo Contrariamente a esta lei Naturalmente Que o resultado é catastrófico No mundo espiritual Exatamente pessoal Por isso que Jesus diz Exato É necessário Que o escândalo venha Mas Ai daquele Por quem O escândalo Venha Exatamente Porque é o que a gente Falou no início Né gente Ai daquele Por quem O escândalo Venha Porque essa pessoa Que se colocou No lugar De ser o líder religioso Que ninguém obrigou Ela foi Porque ela quis Ela quis seguir Essa caminhada Às vezes Para tirar proveito De outras pessoas Então Ela se colocou Deliberadamente No exercício Do seu livre-arbítrio Nessa posição De ensino De autoridade E quando ela cai Ela arrasta A fé de muita gente Então é claro Que a responsabilidade Por essas pessoas Vai cair Nos ombros Desse que agiu Falsamente É por isso que Jesus fala Melhor seria Que amarrasse uma pedra No pescoço E se atirasse Né Ai No fundo do mar Então continuando No sentido evangélico A acepção da palavra Escândalo Tão frequentemente Empregada É muito mais geral Razão pela qual Em certos casos Não se compreende O seu significado Já não é somente O que choca A consciência alheia É tudo o que resulta Dos vícios E das imperfeições Dos homens Toda reação má De indivíduo A indivíduo Com ou sem repercussão O escândalo Neste caso É o resultado Efetivo Do mal Moral E é isso que o Geraldinho Falou né gente A pessoa que Tem esse vício E por causa desse vício Moral Leva outros a cair Ela é a primeira Prejudicada Como ele falou Mesmo que ela consiga Manter a aparência O resultado Pra ela Vai ser catastrófico Mesmo que ela não faça Ninguém se perder Porque ela conseguiu Manter a aparência Mas esse vício Moral No próprio espírito Com toda certeza Vai ter uma Percussão Bastante negativa Então Kardec continua É preciso Que haja escândalo No mundo Diz Jesus Porque os homens Em razão de sua Imperfeição Se mostram Inclinados A praticar o mal E porque as más árvores Dão maus frutos Deve-se pois Entender por essas palavras Que o mal É uma consequência Da imperfeição Dos homens E não Que haja Para estes Obrigação De praticá-lo E aí a gente Já comentou isso Gente E é importante A gente ressaltar Ninguém encarna Com planejamento Encarnatório Dedicado ao mal Claro que existem Encarnações Planejadas Pelas trevas Mas ninguém Que está aqui Tem necessariamente E aí está fadado Tem esse determinismo Absoluto De seguir o mal É o que a gente Sempre comenta Ninguém Veio E aí Um exemplo Bastante extremo Para tirar A própria vida Ninguém encarnou Para isso Todo mundo encarna Para conseguir Em algum termo Alguma evolução Então Essas pessoas Que dão lugar Às suas más tendências Às suas más inclinações Elas não foram Determinadas Por um plano Irreversível Para agir Dessa forma Elas estão No exercício Do seu livre-arbítrio E aí Quando isso se dá Esse exercício De livre-arbítrio Inclinado Para o mal Se dá No âmbito Do cristianismo Essa consciência Na cruz Pelo amor De Deus Me fala Quem são Esses espíritos Que estão sofrendo Tanto nas trevas E o instrutor Fala para ele Esses São os cristãos Aqueles cristãos Que tiveram tudo Para seguir o caminho De Jesus E mesmo assim No âmbito No âmbito do cristianismo No âmbito do espiritismo Deu oração A esses irmãos Esclarece Porque essa frase Do Chico Ela é tão significativa E tão profunda No livro Entre a terra e o céu Clarencio dá uma explicação Muito interessante Sobre os caminhos Que nós podemos Seguir na terra E Clarencio fala assim Que Com a exceção Do poder de Deus Que é o amor A dor É o único instrumento Capaz De mudar a rota Do pensamento Humano Encarnado na terra Então muitas vezes Gente O único caminho Para aquela consciência Restaurar o equilíbrio É passar pela dor Porque ela ainda não tem Um arcabouço teórico Imoral Que a faça Percorrer o caminho Do amor E aí a gente pensa Não seria muito mais fácil Para todo mundo Percorrer o caminho Do amor Mas muitas vezes O caminho da dor É o que o espírito Pode Naquele momento É o que ele escolheu Ele não consegue ainda Trilhar o caminho do amor Porque a gente fala A dor ou o amor Parece tão óbvio Que todo mundo Deveria escolher Como Chico Xavier Um trabalho no amor Mas amar No sentido que Emmanuel Coloca lá no pensamento e vida Amar é acima de tudo Serviço ao próximo É muito difícil E a dor Muitas vezes Ela é mais rápida O espírito purga Através da dor E ele já consegue Reequilibrar Em algum termo Essa consciência Que como o Geraldinho Falou aqui Trazendo o Chico Foi suja Por ele mesmo É Se desviou Exato Se desviou E espontânea vontade E aí vai precisar Desses meios Que a bondade Que o amor divino Dispõe Pra poder Voltar aí Pros trilhos É o reajuste O reajuste Como o Geraldinho falou Deus é amor Deus não quer punir ninguém Deus não tá aí Com a inteligência suprema Com a causa primária De todas as coisas Pra ficar punindo as pessoas Essas dores são consequências Dos nossos atos Então continuando É necessário Que o escândalo venha Porque Estando em expiação Na terra Os homens Se punem a si mesmos Pelo contato De seus vícios Cujas primeiras vítimas São eles próprios E cujos Inconvenientes Acabam por compreender Quando estiverem Cansados De sofrer Devido ao mal Buscarão O remédio No bem E aí a gente tem Na literatura espírita Que os meios De avançar São A dor O amor E o tédio Inclusive No livro Libertação A gente tem um exemplo Muito emblemático De um espírito Que tava realmente Muito dedicado Ao mal Mas qual é a saída Pros espíritos superiores Alcançarem a mente dele Quando ele sente tédio Quando ele fica entediado De tá praticando o mal Quando ele vê Que o mal pelo mal Não vai mudar nada Que ele não vai chegar A lugar algum Nesse tédio Ele consegue Uma ligação Com o espírito superior Que vem E aí muda toda a história Muito interessante Isso tá no livro Libertação Continuando A reação Desses vícios Serve pois Ao mesmo tempo De castigo para uns E de provas Para outros É assim Que do mal Deus faz Emergir o bem E que Os próprios homens Utilizam as coisas Más Ou sem valor Quer comentar? Pode passar Sendo assim Dirão O mal É necessário E durará Para sempre Porque se desaparecesse Deus se veria Privado De um poderoso Meio De corrigir Os culpados Logo É inútil Tentar melhorar Os homens Mas se não Houvesse mais Culpados Já não haveria Necessidade De castigos E aí pessoal Que entra A ideia do degredo Quando Um número Muito significativo Percentual E aí vamos pegar O planeta terra De pessoas encarnadas No planeta terra Já não tem mais culpa Aqueles que continuam Praticando o mal Precisam ser degredados Porque esse mal Já não tem relação Com os outros indivíduos Só tem relação com ele Então esse mal Que serve de instrumento De purgação Dos erros alheios Ele vai precisar Ser colocado Como instrumento Num planeta Que está vibrando De forma Ainda inferior Num planeta De repente Primitivo Kardec continua Suponhamos Que a humanidade Se transforme E passe A ser construída Por homens de bem Constituída Constituída Por homens de bem Nenhum Pensará Em fazer mal Ao seu próximo E todos serão felizes Por serem bons Tal É o estado Dos mundos Adiantados Dos quais O mal Foi excluído Tal Virá a ser O da terra Quando houver Progredido Bastante Mas Enquanto Alguns mundos Se adiantam Outros Se formam Povoados De espíritos Primitivos E que além disso Servem de habitação De exílio E de lugar De expiação Para os espíritos Imperfeitos Rebeldes Obstinados Do mal Expulsos De mundos Que se tornaram Felizes Então A Kardec falando Obviamente aqui Do degredo Sobre o qual A gente acabou De falar E da condição Por exemplo Da terra Que ainda Embora já esteja Numa transição Para a regeneração Ainda infelizmente Se encontra Nesta condição De mundo De expiação E de provas Agora Desde o início Da expiação De prova Então Quando ela saiu Milhares de anos Atrás Da condição De mundo primitivo Era natural Que para aqui Fossem trazidos Espíritos Culpados Espíritos Desviados Que em outros Planetas Como em Capela Como em Sírios Como em Aldebaran Fizeram mal E essas humanidades Progrediram Subiram De posto Porque a maioria Dos seus habitantes Já não necessitava Mais Da expiação E da prova E para cá Eles foram trazidos Para expiarem Os seus desvios Mas ao mesmo tempo Colaborando Com o progresso Dos espíritos Primitivos Agora a situação Inverteu Porque a terra É que já está Atingindo Aquela Aquela Massa crítica Do bem Não é? Em que A maioria Da população Já está Sim Interessada No amor Na fraternidade Na verdade Na justiça Já está Querendo combater A corrupção Combater o crime Combater Os desvios De toda a ordem Então Nesse caso O mundo Passa pela Transição planetária Em que o degredo Dos espíritos Viciosos E criminosos É necessário Nós estamos Vivendo isso O próprio Chico Xavier Nos afirmava Que o degredo Da terra Começou Na segunda Grande guerra Mundial E vai persistir Até meados Do século 21 Não tem jeito Espiritualmente As pessoas Precisam estar ali Agregadas Da forma Que elas estão Vibrando E Kardec Continua Mas Ai daquele Por quem Venha O escândalo Quer dizer Que o mal Sendo sempre O mal Aquele que serviu Sem o saber De instrumento A justiça divina Aquele cujos Maus instintos Foram utilizados Nem por isso Deixou De praticar o mal E de merecer A punição É assim Só Para não ficar Confuso aqui Gente O que Kardec está dizendo? Não é porque O mal É instrumento O mal praticado É instrumento Para que Num planeta De provas E expiação As pessoas Burguem Os seus Vícios Não é porque Esse mal Vai ser Instrumentalizado Que aquele Que praticou o mal Vai ter o mérito De praticar Essa atitude Maldosa Ele também Continua Merecedor Das dores Pelas quais Ele vai ter que passar Para poder E restabelecer A própria consciência É assim Por exemplo Que um filho ingrato É uma punição Ou uma prova Para o pai Que sofre com isso Porque esse pai Talvez tenha sido Também Um mau filho Que fez seu pai Sofrer Passa ele Pela pena De talhão Mas mesmo Essa circunstância Não pode servir De desculpa Ao filho Que Por sua vez Terá de ser Castigado Em seus próprios Filhos Ou de outra maneira Então E isso é interessante Gente Porque A graça divina O amor Que Jesus Vem exemplificar Ele Para Essa roda Que nunca seria parada Se não fosse o amor Porque se fica Um dando um tapa No outro Encarnação Após encarnação Essa roda Não ia parar nunca Agora o amor É o que Essa estaca Que para Todo esse processo Porque quando alguém Em amando o próximo Decide Não se vingar Perdoar Essa pessoa Se liberta E aí Que o outro Busque Continuar Esse vício Essa Conduta Maldosa Com outras Pessoas Que talvez O tratem Ainda pior Ou com ele mesmo Purgando Sozinho Já que O objeto Dessas agressões Já se libertou Através do amor Se a vossa mão É causa de escândalo Kardec Continua Cortaia Figura Enérgica Que seria Absurda Se tomada Ao pé da letra E que apenas Significa Que cada um Deve destruir Em si Toda a causa De escândalo Isto é De mal Arrancar do coração Todo sentimento E todo princípio Vicioso Quer dizer Também Que para o homem Mais vale Ter cortado Uma das mãos Do que servir Essa mão De instrumento Para uma ação má Ficar privado Da vista Do que lhe Servirem os olhos Para conceber Maus pensamentos Jesus não disse Nenhum absurdo Para quem saiba Compreender o sentido Alegórico E profundo De suas palavras Entretanto Muitas coisas Não podem ser Compreendidas Sem a chave Que o espiritismo Faculta Isso aqui pessoal É muito interessante Porque Quando a gente Entra na literatura Espírita Para fazer A análise Desse texto Do Cristo Dessa fala De Jesus A gente percebe Que antes De reencarnar Muitos espíritos Preferem sim Vir Sem uma mão Vir Sem a visão Porque eles sabem Que melhor É o caminho Sem a mão Sem a visão Mas Detido Na espiritualidade Detido Num esforço Honesto Para se melhorar Do que Vir Pleno De recursos Mas Se deter Absolutamente No materialismo E falhar De novo Então Como Kardec Está falando As palavras De Jesus De Jesus Elas absolutamente Não são Absurdas E com a chave Do espiritismo Da reencarnação A gente percebe Que isso É uma verdade Muito significativa No nosso processo Evolutivo E aí Mais pra frente A gente vai ver Isso no evangelho Uma mensagem Muito bonita De instrução Dos espíritos Falando Para um espírito Cego Como ele vai Se alegrar Quando chegar Ao dia Da libertação Como Aquela prova Difícil Da cegueira Vai significar Para ele Uma libertação Espiritual Que ele Nem imaginava Com a qual Ele nem sonhava E aí Na vinha de luz A gente tem o livro Depois da travessia Falando especificamente Dessa questão Da visão Em que a dona Ingrácia Relata Por intermédio Da psicografia Do Chico Xavier O trabalho dela Com os cegos No plano espiritual E ela conta Como é bonito Ver a libertação Dos espíritos Que apesar Da cegueira Levaram a prova Com resignação E muita fé Em detrimento Daqueles que se revoltaram E pelo relato dela Continuam cegos No mundo espiritual Quer comentar? É A dona Ingrácia Ferreira Que foi fundadora Do Instituto Benjamin Constant No Rio de Janeiro Que trabalhou Convertendo Ao braile Não somente Livros espíritas Mas livros Da literatura mundial E ela amparou Durante anos A fio No Rio de Janeiro As pessoas cegas E quando ela desencarna Nós colocamos As mensagens dela No livro Depois da travessia Para mostrar justamente A libertação espiritual De uma pessoa Do bem Que passou a vida inteira Fazendo o bem E é interessante Que ela nos conta Isso, João Pedro Que quando ela desencarna Imediatamente Ela já foi admitida No mundo espiritual Numa instituição Dedicada ao amparo Dos cegos Que a desencarnam E já começou a trabalhar Em prol deles E aí ela relata Para nós A grande emoção Que eles chegam Até as lágrimas De ver Esses cegos Que enfrentaram A expiação Da cegueira Com resignação E coragem Recuperando Integralmente A visão Logo que desencarnam E são Ali Naquela instituição Muito agradecidos A Deus Choram de emoção Junto aos seus familiares Amigos E aos benfeitores Espirituais Ao passo que outros Acolhidos Nessa mesma instituição Mas que na terra Passaram de forma Revoltosa De forma Sempre Protestando Sobre a bondade divina E recusando Os amparos divinos Praguejando da vida E da cegueira Infelizmente Pela sua atitude mental De revolta Chegam no mundo espiritual Ainda cegos E são lá tratados Quer dizer Continua O processo De expiação De reajuste Deles Também no mundo espiritual É um livro Muito bonito Que eu recomendo A vocês Chama-se Depois Da travessia Espíritos diversos Por Chico Xavier Que a Via de Luz Publicou em parceria Com a editora Didier De outro Por ano Muito legal pessoal E antes de nós Fecharmos aqui Eu trouxe mais uma nota Pra gente pensar Esse indivíduo Que causa o escândalo E eu coloquei o nome Do livro aqui Humberto de Campos No livro Histórias e Anotações E ele assina esse livro Como Irmão X Humberto de Campos Conta pra gente Que os espíritos Que causaram Escândalo E que depois Do desencarne São lembrados Pelo escândalo Olha isso gente Humberto de Campos Conta que no plano espiritual A dor deles é assim É como se eles estivessem Com a pele Cheia De feridas Abertas Com chagas Abertas E várias pessoas Estivessem colocando a mão Nessas feridas A todo momento Humberto de Campos Fala Essa é a analogia Pra gente entender O que é O desencarne E o pós desencarne A vida no plano espiritual Das pessoas Que são lembradas Depois da morte Como aquelas Causadoras de escândalo Que tiraram a fé alheia Ele fala Que é muito difícil E ele fala Não admita porém Que isso seja apenas Lamentável privilégio De alguns Não é necessário Fixarmos Reminiscências Da terra Em bronze Ou papel Para que a vida Nos servere Aos outros Tais quais somos E aí ele está falando Daqueles Que passaram Desapercebidos Que foram Fingidos Mas ninguém Percebeu Aí ele fala Trazemos Trazemos conosco O que você Que causou Escândalo Uma frase É uma frase brilhante Porque ele diz Aqui na vida espiritual Aprendi que todos nós Quando desencarnamos Automaticamente Somos transferidos Ao plano dos nossos desejos Realizados Realizados Então Se a pessoa Ela esconde De todo mundo Os seus verdadeiros desejos Íntimos As suas inclinações Mas os seus vícios Com a aparência Do mundo No mundo espiritual É impossível Esconder-se Esse esconderijo Porque ela é Automaticamente Transferida A região espiritual Que acolhe Esses espíritos Ligados A esses desejos Realizados Por outra Via Vamos pensar Assim Bom E quanto aos desejos Bons Nós por exemplo Todos nós Queremos E desejamos Sim sermos Reais cristãos Verdadeiros Espíritas Cristãos Seguidores De nosso Senhor Jesus Cristo Mas Esse é um Desejo Que nos é próprio Mas que não é Ainda realizado Exatamente Então Não adianta A gente querer Os mundos superiores Emmanuel fala isso No livro Deus conosco Exatamente Nem céus Nem mundos superiores Mas nós mesmos Diante de nossos vícios E de nossos acertos De nossas conquistas E de nossos deméritos Porque somos ainda Espíritos vacilantes Não é? Então nós Temos que ter Consciência também Que nós não vamos Sair da terra Desencarnar Batendo asinhas Em direção Ao mundo superior A não ser que A semelhança De Chico Xavier Que realizou Esse desejo De espiritualização Com Cristo Na terra Na sua vivência Na sua vivência No seu pensar No seu agir Nas suas mínimas ações No bem Nas suas tarefas Então Alguém duvida Que o desencarno De Chico Xavier Foi uma libertação Absolutamente Tenho certeza Que ele foi recebido Por nosso Senhor Jesus Cristo Com todo o mérito E com toda a honra Que ele mereceu Pela realização Alenta O nosso coração Porque a gente vê Que é possível Um homem comum Que fez muito Porque foi disciplinado Um outro exemplo Do qual eu gosto muito Também é Maria Madalena Que teve todos os erros Mas acertou muito Trabalhou muito Se dedicou aos leprosos E foi recebida No momento do desencarno Está lá na Boa Nova Pelo próprio Cristo Como a gente tem Outros exemplos De irmãos Que foram recebidos Por Jesus Então o caminho está aí Que é o caminho Do espiritismo cristão O caminho cristão Honesto Todo mundo que quiser Seguir esse caminho E seguir Com honestidade Com bastante vontade Disciplina Pode também Ter um desencarno Bastante feliz E subir Deus abençoe Para os planos superiores Agora antes da gente Fechar o Jornal de Rua E fazer uma prece Para a gente A gente Só vai subir agora Na semana que vem Então a gente deseja A todas as mães Um feliz ano As mães A gente é muito Admirador Da figura materna A gente sabe Pela literatura espírita Que não fosse a figura materna O coração Que sofre tanto de mãe Nesse mundo Que é Tão difícil ser mãe Não fossem as mães O próprio evangelho Não teria subsistido Então a gente deixa aqui O nosso abraço A nossa gratidão A todas as mães Eu graças a Deus Tenho a minha mãe Pela qual eu sou apaixonado Amo muito E com quem eu tenho Uma ótima vida Graças a Deus Dona Vera Dona Vera Minha mãe querida Então a gente deixa aí Um abraço para todas as mães Com muito carinho Com certeza Mais uma vez Com muita gratidão Lembrando aí Lembrando aí o dizer Do Chico Xavier Que as mães São as mais legítimas Representantes do amor de Cristo Na Terra Então abraço As nossas queridas mãezinhas A minha já está no além Nossa querida Gildinha E todas vocês Recebam aí Neste final de semana A nossa lembrança O nosso carinho A nossa saudade Vamos então A oração Senhor amado Neste momento Em que nos recolhemos Diante de nossos próprios espíritos Reconhecendo As bênçãos Da vida A oportunidade Gloriosa Que nos deste Através Da reencarnação Honramos Neste momento As nossas mãezinhas Queridas Através Das quais Pudemos Recomeçar Refazer Os instantes Em que Ganhamos Um novo corpo Uma nova experiência Uma nova chance De recuperação E carinho A regeneração Dos nossos caminhos Através Deste processo Da natureza Um processo Que em nome De Deus Milenarmente Tem Nos elevado Passo a passo Degrau a degrau No caminho Da própria evolução E se não Fora A abnegação E a renúncia De nossas mãezinhas Vida Vida a vida Hora a hora Século a século Milênio a milênio Certamente Estaríamos Estacionados Nas trevas Da ignorância Ou nos desvios Do mal Mas inspirados E elas Inspiradas No exemplo Glorioso De Maria Santíssima No amor E morredouro Da mãe De todas As mães Podemos Podemos Progredir E caminhar Para Deus Todos nós Espíritos humanos Em evolução Na face Terrestre Temos Esta dívida De gratidão Estamos Neste instante Honrando O coração De nossas Mãezinhas Queridas Pedindo A Deus Por elas Pedindo A Jesus Nosso Senhor E Mestre Que as ilumine Um tanto mais E pedindo A Maria Santíssima A misericórdia De multiplicar Em bênçãos De amor E luz Os seus Coraçãozinhos Tão cheios De amor Para que Continuem Amparando-nos E amparando Também Os filhos Da desventura Na face Terrestre E além dela Oramos Também Pelas mães Dos filhos Alheios Aquelas Que com Renúncia E abnegação Se dedicam A amparar Os deserdados Da sorte Os abandonados Das famílias Humanas Essas Mais ainda São Mais dignas De nosso louvor E de nosso Reconhecimento E mais Também Estamos louvando A presença Das mãezinhas Das crianças Especiais Aquelas Que renasceram No compromisso De reajuste Mais duro Com problemas Físicos Cuja Etiologia É de difícil Entendimento Que quais Sóis de luz E amor Puderam Renunciar A si mesmas E abraçar Essa tarefa Tão difícil Exemplificando-nos Para nós O próprio Amor De Jesus E assim Com o coração E o espírito Plenos de gratidão E amor Por todas as mães Do mundo Nós Dizemos Do fundo De nossas Almas Ave Cristo Aqueles que Aspiram A glória De servir Em teu Santo nome Te glorificam E te Saúdam Para sempre Na face Da terra E além dela Para que A luz De Deus A luz Do amor De Deus Se faça Presente Uma vez Mais Diante De nossos Passos Abençoando Sempre Os passos De nossas Mães Terrestres E em nome De Deus Assim seja Hoje Agora Amanhã E para Todo Sempre Bom pessoal Graças a Deus Então Graças a Deus Graças a Deus Pela oração Bom gente Então a gente Se encontra Semana que vem Aqui Na quinta-feira Às 8h30 No sábado Agora Neste sábado Nós vamos ter A palestra Ave Maria Em comemoração Ao dia das mães Nós Aqui no Cristão no Mundo Com o ar da redenção Nós vamos fazer a palestra Para os adultos Dessa vez Falando de Maria E mais uma vez Como a gente sempre avisa O Evangelho de hoje Vai ficar salvo Hoje é o Evangelho 15 Com todos os Evangelhos Que estão com essa capinha aqui No Cristão no Mundo E lá no Instagram Do Geraldinho Geraldo Nemos Neto Estão todos salvos A gente se vê semana que vem Pessoal Abração Tchau pessoal Beijo no coração